Você conhece o Cienge? Nós somos o ecossistema que impulsiona a construção. Seja qual for o desafio, conte conosco para implementar a transformação digital e alavancar resultados conectando o escritório ao canteiro de obras. Unimos soluções de referência na gestão da construção para acompanhar você de forma integrada, de ponta a ponta, do pré-obra ao pós-venda. Com elas você tem mais previsibilidade, consultando uma projeção precisa de contas e dos resultados da sua construtora. Um exemplo é o módulo financeiro automatizado que controla transações com fornecedores e clientes, eliminando erros e retrabalhos. É exatamente essa eficiência operacional que vai otimizar os seus processos em cada fase da obra. Você gasta muito tempo nas planilhas? Então ganhe mais rapidez operacional para focar nas decisões que mais importam. Os seus documentos também foram otimizados. Agora é mais seguro e fácil gerenciar contratos com empreiteiros e depois firmar o acordo com a assinatura eletrônica. Tudo isso com menos trabalho e reduzindo expressivamente o gasto dos processos. Conversando com a nossa equipe, você pode descobrir a solução que melhor se encaixa no seu momento e necessidade. Foi o que fizeram os nossos mais de 5 mil clientes em todo o território nacional, com mais de 25 mil obras ativas. Para você ter uma ideia, dentre eles, a rapidez das ações aumentou em até 50%. E economizaram 34% com o uso das nossas soluções. Não à toa, o resultado desses números foi um aumento expressivo na eficiência das atividades. O Cienge busca conectar toda a operação, integrando as informações de todas as 40 soluções parceiras. Os nossos clientes confirmam que na hora de definir a rota, essas funcionalidades são essenciais para obter bons resultados. O mercado está evoluindo e nós também. O Cienge Plataforma tem uma nova versão para garantir ainda mais produtividade no seu processo. Ficou mais fácil entrar no nosso sistema e acessar de uma vez todas as soluções. É só fazer o login uma vez e pronto. E depois de entrar, a nova página inicial traz insights valiosos, baseados nas análises da nossa inteligência artificial. Você também terá à disposição mais dados atualizados em tempo real de acordo com o progresso da obra. Você pode personalizar a experiência para visualizar o que é prioridade, alterando filtros e visões na plataforma. Os agrupamentos também auxiliam na organização e visualização dos dados. E depois é fácil exportar em Excel e utilizar nos seus relatórios. Todas as funções do software estão mais acessíveis no menu atualizado da plataforma. Transforme a gestão de obras com tecnologia. Fale agora com um dos nossos especialistas. E junte-se a nós na evolução da indústria, agora rumo ao futuro. Fale agora com um dos nossos especialistas.